Vendo Cristo no Novo Testamento por Stephen Cown Vol. 3, capítulo 13 1ª Tessalonicenses Vendo Cristo em sua parousia Para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Isto lemos em 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10 Ainda em 1ª Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 19, encontramos Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa em que exultamos, na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Um outro texto O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Isto encontramos em 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12 e 13 Um outro texto ainda Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Isto encontramos em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 ao 18. E um último texto ainda, 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, versos 23 e 24 O mesmo Deus de paz vos santifiquem tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Oremos Querido Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos, porque podemos chamar-te Paizinho e dizer, Abba Pai. Isso nos é possível, porque teu amado Filho deu a vida por nós. Agora, Pai Nosso, continuamos em tua presença, com o coração cheio de louvor, adoração e amor. Pedimos que teu Espírito Santo revele tua palavra para nós, e que por meio dela vejamos verdadeiramente teu amado Filho, o qual é tudo em todos, para ti e para nós. Em nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Cremos que toda a Bíblia nos revela Cristo Jesus, e a primeira epístola aos Tessalonicenses não é exceção. Poderíamos denominar essa carta, de vendo Cristo em sua parousia. Parousia é a palavra grega que nessa carta é traduzida como vinda, e significa presença. A primeira carta aos Tessalonicenses é, tanto quanto sabemos, a primeira que Paulo escreveu às igrejas. Sabemos, de acordo com Atos capítulo 16, que Paulo e seus companheiros estavam viajando pela Ásia. O Espírito de Deus não lhes permitiu seguir para o norte nem para o sul. Por isso, eles prosseguiram diretamente para o oeste, até que chegaram a Trode, uma cidade portuária. Eles não podiam ir adiante por causa do mar Egeu, e foi nessa ocasião, durante uma noite, que o apóstolo Paulo teve a visão de um homem da Macedônia chamando-os e pedindo ajuda. Na manhã seguinte, o apóstolo e seus companheiros concluíram que isso procedia do Senhor. Então cruzaram o mar Egeu e foram para a Europa. Era a primeira vez que o Evangelho de Jesus Cristo entrava na Europa, e a primeira cidade em que Paulo e seus companheiros estiveram por algum tempo foi Filipos. Eles sofreram muito ali, e Paulo e Silas foram aprisionados por causa da pregação no Evangelho. Contudo, graças às dores de parto dos apóstolos, ali foi levantada uma igreja, a primeira na Europa. Paulo e Silas não tiveram permissão para permanecer naquela cidade, mas é bastante provável que Lucas, o médico amado, tenha ficado ali com a finalidade de ajudar a jovem igreja em Filipos. Ele deve ter sido de grande ajuda para aquela cidade. Paulo, Silas e Timóteo seguiram adiante, até que chegaram à próxima cidade na Macedônia, Tessalônica. Essa cidade foi fundada em 325 a.C. por Cassandro, que lhe deu o nome de sua mulher, a qual era irmã de Alexandre o Grande. Hoje essa cidade se chama Salônica. Naquela época, Tessalônica era a capital da Macedônia. Diferentemente de Filipos, em Tessalônica havia uma sinagoga devido ao grande número de judeus que lá residiam. Paulo e seus companheiros entraram na cidade e durante três sábados argumentaram acerca das escrituras com os que ali adoravam. Paulo lhes apresentou o Senhor Jesus, o qual, de acordo com as escrituras, deveria sofrer e, depois disso, ressurgir de entre os mortos, e que esse Jesus era o Cristo. Por causa dessa exposição na sinagoga, algumas pessoas vieram ao Senhor, entre elas um número significativo de gregos, além de várias mulheres. Os judeus ficaram enciumados e alvoroçaram toda a cidade contra Paulo e seus companheiros. Eles foram à casa de Jason, onde Paulo estava hospedado. Não o tendo encontrado, pegaram Jason e mais alguns e os levaram para as autoridades locais. Naquela mesma noite, os irmãos em Tessalônica mandaram Paulo embora secretamente. Ele seguiu adiante para Atenas e lá aguardou que Silas e Timóteo se juntassem a ele. Depois que estes o encontraram, seguiram juntos para Corinto. Antes de ir para Corinto, no entanto, ele enviou Timóteo de volta à Tessalônica. A igreja em Tessalônica nasceu em meio a muita aflição e tribulação. E depois que Paulo os deixou, aquela jovem igreja continuou a sofrer perseguição. Não dos judeus, mas dos gregos, os gentios. Eles estavam sofrendo assim como aconteceram com as igrejas da Judéia nas mãos dos judeus. Paulo estava profundamente preocupado com os irmãos da jovem igreja em Tessalônica, por causa do sofrimento devido a seus compatriotas gentios. Lendo 1ª Tessalonicenses, descobrimos que ele tentou voltar à Tessalônica uma vez, mas estava proibido de retornar lá. E por causa de sua grande preocupação com aqueles irmãos, ele enviou Timóteo. Uma vez que Timóteo era mais jovem, provavelmente não seria muito notado pelas pessoas. Assim, poderia retornar à Tessalônica e visitar a jovem igreja que estava sofrendo tribulação. Quando Paulo estava em Corinto, Timóteo voltou com boas notícias e lhe disse que a jovem igreja havia perseverado no Senhor. Mas informou também que havia ali alguns problemas. Dessa forma, Paulo escreveu a 1ª Carta aos Tessalonicenses. Evidentemente, Paulo a escreveu em Corinto, e isso não muito tempo depois de sua visita à Tessalônica, porque ele disse que estavam, ele e seus companheiros, orfanados por breve tempo de vossa presença. Assim lemos no capítulo 1, verso 17. Observe a expressão, breve tempo. Essa foi a primeira carta que Paulo escreveu. Nela, o apóstolo tentou confortar os irmãos, tentou encorajá-los no Senhor. Como já mencionamos, a igreja em Tessalônica foi fundada em meio à aflição e tribulação. Todavia, estava bem fundamentada, porque os irmãos ali possuíam todas as qualidades essenciais da vida, tanto individual quanto coletivamente. Há três qualidades essenciais da vida cristã, que são de suprema importância, seja do ponto de vista individual, como cristão, seja do ponto de vista coletivo, como igreja. A fé, o amor e a esperança. Essa jovem igreja possuía esses três elementos. Os irmãos tinham as obras da fé, pois se converteram dos ídolos para Deus. Tinham as obras do amor, pois serviam ao Deus vivo e verdadeiro. E tinham a perseverança da esperança, pois aguardavam dos céus o Filho de Deus, a quem Deus havia ressuscitado dentre os mortos. Aguardavam a Jesus que nos livre da ira vindoura. A recém-fundada igreja estava solidamente fundada, e mesmo enquanto continuavam em tribulação e aflições, seus membros cresciam em fé, amor e esperança. É um retrato muito bonito de uma igreja nova. Naturalmente, eles também tinham alguns problemas, e o apóstolo Paulo escreveu essa primeira carta para eles, tentando confortá-los e encorajá-los no Senhor. Poderíamos, no entanto, perguntar-nos, como se pode confortar e encorajar uma jovem igreja em tribulação? Qual será o melhor meio de confortar e encorajar irmãos nessa situação? Nessa carta, Paulo nos mostra que a melhor maneira de encorajar uma igreja que está sofrendo perseguição é lembrar-lhe, chamar sua atenção, enfatizar e reforçar para ela a vinda do nosso Senhor Jesus, a parousia de Cristo. Quando a igreja do primeiro, do segundo e do terceiro séculos, por repetidas vezes, sofria perseguições do Império Romano, os cristãos saudavam uns aos outros, dizendo, Maranata, que significa, o Senhor vem, o Senhor está vindo. O que pode ser mais confortante ao coração das pessoas em tribulação ou sob perseguição do que o fato da vinda do Senhor? Isso não foi verdadeiro apenas nos primeiros séculos da história da igreja, mas tem sido verdadeiro ao longo de todos os tempos, onde quer que haja cristão sofrendo perseguição. Na Europa, Ásia, África, onde quer que seja, não importando a ocasião, quando estão sob perseguição, a certeza de que o Senhor está vindo em breve é o que fortalece os cristãos mais do que qualquer outra coisa. Quero compartilhar com vocês um hino escrito pelo nosso amado irmão, Wachmoni. Este hino foi escrito depois que os comunistas ocuparam a China e, de certa forma, expressa os sentimentos dos cristãos sobre perseguição. É um longo hino com sete estrofes. Ele o escreveu em chinês e, posteriormente, foi traduzido para o inglês e para o português. Em chinês, ele é muito mais bonito. Entretanto, se mantivéssemos o original neste livro, muitos dos leitores provavelmente não o entenderiam. Por isso, incluímos neste capítulo a tradução portuguesa do hino. Quando escreveu esse hino, penso que o irmão Ni estava representando o sentimento de todos os irmãos da época. O hino do qual estamos falando se chama Desde Betânia. A primeira estrofe nos diz Desde Betânia, quando nos deixaste, Saudade imensa inundou meu ser. Não tenho mais tocado a minha harpa. Como tocar, se a ti não posso ver? Na solidão da noite tão profunda, Fico em silêncio e calmo a meditar. Nessa distância, pois de mim tão longe estás, E há quanto tempo prometestes regressar? Já a segunda estrofe lemos Sem lar, recordo tua manjedoura. Olhando a cruz, não posso me alegrar. E tu me lembras o meu lar futuro, Mas é a ti quem mais quero encontrar. Sem ti não tem sabor minha alegria. Doçura e encanto, aos hinos vem faltar. Vazios são meus dias, pois aqui não estás. Senhor, te peço, não demores a voltar. A terceira estrofe nos diz Embora aqui tua presença eu goze, De ti saudade estou sempre a sentir. Mesmo gozando teu amor imenso, Anseio pelo dia em que has de vir. Mesmo na paz me sinto tão sozinho, Por ti suspiro em meio do prazer. Jamais minha alma tem satisfação total, Pois o teu rosto amado não consigo ver. Passando a quarta estrofe lemos Com sua terra sonha o peregrino, Com sua pátria o exilado além. Distante o noivo pensa em sua amada, De amados pais saudade os filhos têm. Assim também anelo ver teu rosto. Ó meu querido e amado Salvador, Ah, se eu pudesse agora a tua face ver, Até quando esperarei por ti, Ó meu Senhor? Na quinta estrofe lemos Tu lembras que buscar-me prometeste, E junto a ti em breve me levar? Mas tantos dias e anos já passaram, Cansado estou e peço te lembrar. Tuas pegadas vejo tão distantes, E quanto tempo ainda vai passar? Ansioso clamo a ti e peço ao Salvador, Ó não demores, Vem Senhor me arrebatar. Consideramos então a sexta estrofe, O dia nasce e morre, E assim as noites, E quantos santos já não estão aqui, Tanto esperaram pela tua volta, E há muito tempo estão dormindo em ti. Ó meu Senhor, por que não te manifestas? Espeço véu está a te ocultar, Quantos remidos teus estão a te esperar, Será que a nossa espera não vai mais findar? E a última estrofe nos diz, Sei que também anseias por voltares, E arrebatar os redimidos teus, Por isso peço não mais demorares, Depressa vem levar-nos para Deus, Ó vem Senhor, A tua igreja clama, Não ouves tua noiva te chamar? Olhando o céu, Saudosa diz a suspirar, Amado noivo, Não demores a voltar, Assim tem ocorrido século após século, Em certo sentido, queridos irmãos, O desejo, o anseio pela vinda do Senhor, É um sinal muito claro da existência do primeiro amor, Paulo disse que nós somos como virgens puras, Separadas para um só esposo, Conforme em 2 Coríntios capítulo 11 verso 2, Assim sendo, Uma virgem pura, Comprometida com aquele homem perfeito, Cristo Jesus, O que pode ser mais expressivo, Mais representativo do amor dela por Cristo, Do que o desejo de seu retorno? Hoje nosso Senhor Jesus não está conosco, Ele está ausente, Mas é claro que espiritualmente ainda está conosco, Pois Ele mesmo disse, De maneira alguma te deixarei, Nunca jamais te abandonarei, Assim lemos em Hebreus capítulo 13 verso 5, Ele está conosco no Espírito Santo, O qual habita em nós, Por outro lado, Podemos dizer que hoje nosso Senhor Jesus está ausente, Ele nos deixou dois mil anos atrás, Ele agora está no céu, Se ainda estamos no primeiro amor, Nós como sua igreja, Como virgem pura, Estaremos desejando vê-lo em breve, Vê-lo face a face, Esse é um sinal evidente do primeiro amor, Se passarmos a pensar que ele está demorando, Que não vai voltar, Estamos na verdade declarando que nosso amor esfriou, Em uma parábola, Nosso Senhor Jesus afirmou, Que o servo mau é aquele que diz Que seu Senhor está se demorando, Que não vai retornar, Por isso, Começa a viver de forma descuidada, Negligente e indisciplinada, Bebendo e batendo em seus companheiros de serviço do Senhor, Todavia, Quando ninguém esperava, O Senhor retornou, Estulemos em Mateus capítulo 24, Verso 48 ao 51, Assim, Ao longo dos séculos, No coração de cada cristão, Em que existe o primeiro amor pelo Senhor Jesus, Tem existido esse desejo e anseio ardente pelo retorno dele, Não há nada de errado, Se os cristãos de cada geração, Século após século, Esperam durante toda a vida, Pela volta do Senhor, Pois isso é uma evidência de seu primeiro amor por ele, Especialmente quando os cristãos estão em tribulação ou sofrendo perseguições, Aquele anseio, Aquele desejo ardente aumenta, E então a vinda do Senhor se torna para eles um grande conforto e motivo de encorajamento. Assim, Quando escreveu a primeira carta à igreja em Tessalônica, Paulo menciona a vinda do Senhor em cada capítulo. Observemos sobre a bendita esperança, E para aguardar-lhes dos céus o seu Filho, A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Assim lemos em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Quando aqueles Tessalonicenses converteram-se dos ídolos para Deus, Os ídolos eram parte de seu passado, Pois no presente eles serviam ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, Eles não apenas abandonaram os ídolos e se voltaram para Deus, Como agora serviam ao Deus vivo e verdadeiro. É isso que deveríamos fazer. É com isso que deveríamos estar ocupados. Enquanto estamos servindo ao Senhor, Certamente haverá dificuldades, Oposição, Tribulações e problemas. Mas seremos capazes de perseverar, Porque temos uma bendita esperança. Esperamos o Filho de Deus, Que vai retornar dos céus, E quando isso acontecer, Ele nos livrará da ira vindoura. Está escrito que Nosso Senhor Jesus se ofereceu uma vez por todas, Para tirar os pecados de muitos. Mas Ele aparecerá a segunda vez, Aos que o aguardam para a salvação. Assim lemos em Hebreus capítulo 9, verso 28. Um dia a ira de Deus virá sobre a terra, Mas antes disso, Nosso Senhor Jesus retornará e nos livrará da ira vindoura. Ele virá a segunda vez sem pecado, Porque nossos pecados já foram perdoados. Será para nossa salvação. Essa é nossa bendita esperança. Consideremos também a dádiva de amor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 19 e 20, Paulo disse, Quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, Em que exultamos na presença de Nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa colória e nossa alegria. Paulo era como um pai para os cristãos tessalonicenses, Mas ao mesmo tempo era como uma ama para eles. Ele não apenas espregou o evangelho, Mas também lhes falou que voluntariamente havia dado a própria vida por eles. E qual seria a recompensa por seu trabalho? Ele não estava buscando uma recompensa na terra e no presente. Ao contrário, ele esperava receber sua recompensa quando o Senhor Jesus retornasse. Seus olhos estavam fixados naquele dia, Quando apareceria diante da presença do Senhor, E quando isso ocorresse, Paulo queria apresentar os cristãos tessalonicenses como sua dádiva de amor. Aqueles irmãos de Tessalônica eram sua esperança, Alegria e coroa em quem Paulo exultava. Se você ama o Senhor, Certamente gostaria de dar-lhe alguma coisa para expressar esse amor. Sem dúvida alguma, você gostaria de saber Aquilo que mais agradaria a seu Senhor. Nosso Senhor Jesus quer, Mais do que qualquer outra coisa, Pessoas. Pessoas redimidas, Aperfeiçoadas por sua graça. E se isso é o que ele mais deseja, É isso que você deve lhe dar como expressão de seu amor por ele. Nenhum preço seria alto demais para o apóstolo Paulo, Se ele tão somente pudesse apresentar aquelas pessoas a Cristo como expressão de seu amor. E eu acredito que nenhum preço é alto demais para nós, Se pudermos apenas apresentar pessoas perfeitas e completas em Cristo, Como expressão de nosso amor por ele. E isso será nossa alegria, Nossa esperança, E a coroa em que exultaremos. Consideremos também a santidade. Em 1ª Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12 e 13, Paulo encoraja os cristãos daquela igreja, O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, Isento de culpa, Na presença de nosso Deus e Pai, Na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Nesse capítulo, O apóstolo volta a atenção aos Tessalonicenses. Um dia, na vinda do Senhor Jesus, Todos compareceremos juntos na sua presença, Com nosso coração confirmado em santidade, Isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai. Paulo disse que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo E seremos julgados de acordo com nossas obras. Devemos lembrar, no entanto, Que o tribunal de Cristo é diferente do grande trono branco. Não precisamos temer. O julgamento do grande trono branco, Como é descrito em Apocalipse, capítulo 20, É o julgamento final de todas as pessoas que morreram ao longo dos tempos, Levado a cabo de acordo com todas as obras que cada pessoa realizou durante a vida. Um trono refere-se a um julgamento judicial. Aqui temos um grande trono branco. A cor branca mostra que o julgamento é de total pureza. Quem pode estar à altura desse julgamento? Ele é de vida ou morte? De vida eterna ou morte eterna? A Bíblia diz que, de acordo com o designio de Deus, Cada pessoa morrerá e, depois disso, sofrerá julgamento. O julgamento do grande trono branco. É o julgamento da vida eterna e da morte eterna. Mas aqueles que creram no Senhor Jesus Nunca comparecerão diante do grande trono branco, Porque Cristo tomou sobre si aquele julgamento na cruz do Calvário. Enquanto estava na cruz do Calvário, Cristo carregou nossos pecados sobre seu corpo. E lá ele foi julgado em nosso lugar. Ele provou a morte no lugar de todo homem. E por isso, tomou sobre si aquele julgamento final em nosso lugar. Por essa razão, não há mais julgamento. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Graças a Deus por isso. No entanto, isso não significa que não seremos julgados. Ainda seremos julgados. Mas não como uma criatura na presença de seu Criador. Mas como filhos na família de Deus. E esse é o julgamento no tribunal de Cristo. Não é um trono, mas é um tribunal. A palavra grega usada para designar esse tribunal é Bema. Na tradição oriental, há grandes famílias, os clãs. Em cada clã, há o cabeça da família, Que pode ser o avô ou o bisavô. De tempos em tempos, acontece o encontro da família. Nessas ocasiões, todos os membros da família Se reúnem numa grande sala. Em um dos lados do cômodo, há um lugar chamado Bema. Que é elevado, uma espécie de plataforma no qual o cabeça da família senta-se. O restante da família coloca-se em pé diante do Bema. E todos serão julgados ali. Os membros que fizeram coisas que trazem glória ao nome da família, Receberão elogios e recompensa naquela ocasião. Outros, no entanto, que houverem feito coisas que trouxeram desgraça à família, Serão censurados e até mesmo disciplinados. Ninguém mais, a não ser os membros da família, Podem participar de uma reunião desse tipo. Assim, um dia, na vinda de nosso Senhor Jesus, Todos compareceremos diante de seu tribunal. Ele é nosso irmão mais velho, o cabeça da família, E nós estaremos em pé diante dele, E seremos julgados de acordo com aquilo que fizemos, Enquanto vivemos aqui na terra. Lembre-se, entretanto, De que esse julgamento não determina se você vai para o céu ou não. Não se refere à vida eterna ou morte eterna, Porque você que é filho de Deus, já tem a vida. Esse julgamento é para verificar Se como membro da família de Deus, Você trouxe glória ao nome dela, Ou se lhe trouxe vergonha. Naquela ocasião, Você será julgado A fim de receber a recompensa Ou ter todas as suas obras de feno, madeira e palha queimadas, Ainda que você seja salvo, como que pelo fogo. Conforme 1 Coríntios 3, verso 15 Naquele dia, Quando estivermos reunidos na presença do Senhor, Não será bom se pudermos apresentar-nos diante dele, Confirmados em santidade e isentos de culpa? Essa expressão significa que em nosso coração estamos separados para Deus. As escrituras nunca pregam uma perfeição sem pecado. Há somente um homem perfeito e sem pecado, Nosso Senhor Jesus. Não há outro. Portanto, nesse texto, Paulo não está se referindo à perfeição sem pecado, E sim a um coração perfeito diante de Deus. Ou seja, Uma pessoa que em seu coração Está totalmente separada para Deus. Podemos lembrar que Davi tinha um coração assim diante de Deus. Certamente ele não era perfeito. Mas graças a Deus, ele tinha um coração perfeito. E é isso que Deus procura em cada um de nós. Será que temos um coração perfeito em relação a nosso Deus? Ou será que nosso coração está dividido? Será que nós realmente o amamos com todo o coração? Embora algumas vezes falhemos e cometamos erros? Em nosso coração vivemos totalmente para ele? Será que nosso coração já lhe pertence? É isso que ele está procurando. Quando julgar nossas obras, Deus o fará de acordo com o coração de cada um de nós. Porque ele não é como o homem que olha para as aparências, conforme 1 Samuel 16, 7. Que alegria será quando pela graça de Deus comparecermos perante ele com um coração em santidade, isentos de culpa. Observemos também acerca da ressurreição. No capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, podemos ver que os cristãos daquela cidade tinham um problema. Depois que Paulo nos deixou, alguns dos novos crentes faleceram. Os Tessalonicenses estavam aguardando a vinda do Senhor e esse problema surgiu porque não compreendiam a verdade. Eles pensavam que os que morreram haviam perdido a oportunidade de participar da vinda do Senhor ou que eles ficariam em segundo lugar em relação aos que estivessem vivos na ocasião da vinda do Senhor. Por essa razão, os Tessalonicenses estavam perturbados. Paulo, portanto, tentou confortar-lhes o coração com a verdade, dizendo, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, como lemos no verso 15. No entanto, não encontramos nos Evangelhos uma palavra do Senhor sobre isso. Não há registro algum. Como é possível, então, Paulo referir-se à palavra do Senhor? Ou teria ele recebido uma revelação direta do Senhor, o que algumas vezes aconteceu com ele? Ou havia alguma tradição oral divulgada e aceita entre os discípulos? Algo que não estava escrito, mas foi aceito como se estivesse. Uma dessas duas possibilidades é a verdadeira. Mas o fato é que há uma palavra do Senhor, que existe uma verdade acerca desse assunto. E esta verdade é, Os que adormecem em Cristo irão, por ocasião de sua vinda, ressuscitar primeiro. Ou seja, haverá uma ressurreição, e aqueles que vivem, os que ficarem, serão, então, arrebatados juntamente com os outros para as nuvens, a fim de encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com Ele. Isto lemos em 1ª Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17. Esse problema, portanto, estava solucionado. Aqueles que não puderam esperar até que o Senhor viesse, adormeceram, ou seja, aqueles que morreram, serão ressuscitados. E então os que estiveram vivos e ficaram, serão arrebatados juntamente com os primeiros para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Assim lemos no verso 18. Ainda consideremos sobre conservados íntegros. Em 1ª Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23 e 24, lemos, O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Qual é a vontade de Deus para nós? É que nosso Espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros na vinda de nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus está vindo, e Ele deseja que nos conservemos íntegros até quando chegar. Que não apenas nosso Espírito tenha sido conservado íntegro, mas também nossa alma e até mesmo nosso corpo. Conservar nosso Espírito íntegro significa tê-lo cheio do Espírito Santo e não entristecer, desprezar ou esfriar o Espírito. Nosso Espírito é um com Ele e devemos ser cheios dEle e por Ele ser governados. Conservar a alma íntegra significa que amamos ao Senhor de todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência. Até mesmo o corpo é conservado íntegro à medida que o oferecemos como sacrifício vivo e nos entregamos ao Senhor para fazer Sua vontade ao longo de nossos dias sobre a terra. Essa é a vontade de Deus para nós. É verdade que não podemos preservar íntegros a nós mesmos, mas Ele pode. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. Ele é capaz de nos conservar íntegros. Nosso Senhor Jesus pode, não apenas salvar-nos, mas salvar-nos completamente. Nosso Salvador é aquele que nos guarda. Ele nos deu Sua vida. Ele nos deu o Seu Santo Espírito. E pela graça de Deus, Ele é capaz de guardar-nos totalmente até aquele dia. Paulo disse, Sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Isto lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Nossa parte é entregar-nos a Ele para que Ele nos guarde, conserve-nos íntegros. Os santos se conservam íntegros, não porque guardam ou conservam a si mesmos. O que ocorre na verdade é que nos entregamos a Ele, aquele que nos guarda e nos conserva íntegros. Deus, aquele que nos chama, é fiel. Ele é capaz. Como isso é consolador. Consideremos também a vinda do Senhor. Finalmente, eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse assunto, a parousia de Cristo, a vinda do Senhor. Vinda, na carta aos textos alonicenses, é a palavra grega parousia. Sabemos que há vários vocábulos gregos que foram traduzidos para o português por vinda. Mas parousia é usado especialmente em 1ª e 2ª aos textos alonicenses. Na verdade, essa palavra é usada 24 vezes no Novo Testamento, 7 vezes em relação ao homem e 17 vezes em relação a Cristo. O termo parousia é formado de para, que significa com ou junto, enquanto ousia significa estar ou ser. Parousia significa simplesmente presença. Essa palavra inclui em seu significado a ideia de uma chegada e, consequentemente, a presença. Para ousia, de acordo com os especialistas na língua grega, refere-se a um período dentro do qual ocorre uma série de eventos e não há apenas um único acontecimento. Isso é muito importante para que compreendamos bem como vai ocorrer a 2ª vinda de nosso Senhor Jesus. Hoje em dia, há muita confusão no povo de Deus sobre esse assunto. Provavelmente, você já ouviu muitas vezes a seguinte pergunta. Quando é que o Senhor vai voltar? Ainda faltam algumas profecias serem cumpridas antes que o Senhor retorne? Ou Ele pode vir a qualquer momento? Na minha opinião, essa é uma pergunta muito prática. Pois se alguma profecia ser cumprida antes da vinda do Senhor, então precisamos nos fixar nas profecias e não em sua vida. vinda. Por quê? Porque Ele não pode vir enquanto essas profecias não se cumprirem. Por outro lado, se o Senhor pode voltar a qualquer momento, mesmo que ainda faltem ser cumpridas algumas profecias, temos de vigiar Jesus e não os eventos. O que estamos vigiando? Temo que a maioria dos cristãos de hoje esteja vigiando os eventos, esperando-os acontecer para ver se as profecias estão sendo cumpridas. é claro que eu creio em profecias, creio que todas elas se cumprirão, mas o Senhor nos ordena vigiar e esperar por Ele. Temos de vigiar Jesus e não eventos, porque ninguém sabe quando o Senhor voltará. O próprio Senhor disse, ninguém sabe, ninguém sabe a hora, ninguém sabe a data, ninguém conhece a época, somente o Pai. Portanto, não tente saber isso. Na história da igreja, muitas pessoas tentaram saber quando o Senhor viria e todas as tentativas fracassaram. Os fatos mostraram vez após vez que essas pessoas estavam erradas. Hoje, tenho ouvido pessoas dizerem, bem, não são sete as dispensações, a última dispensação é de mil anos, estamos chegando ao fim de seis mil anos, portanto. Pode haver alguma lógica nesse raciocínio, mas não comece a devagar, ninguém sabe quando Cristo voltará. Entretanto, Ele disse algo importante, quando vir diz todas estas coisas, sabei que está próximo. Assim lemos em Mateus capítulo 24 verso 33. Ou seja, uma coisa nos é permitido saber, podemos saber de modo geral as características da época que precede sua vida. Vocês sabem que em vários aspectos já estamos vendo as características do tempo que precede a vida do Senhor? Se você ler Mateus capítulo 24, verá que está escrito, ouvireis guerras e rumores de guerras, fome, pestilência, terremotos e coisas semelhantes, mas isto é apenas o começo das dores de parto. O fim ainda está por vir. Em outras palavras, quando você ouve sobre a ocorrência de guerras e rumores de guerras, de fomes, pestilências, terremotos e sobre todos esses acontecimentos pelo mundo afora, sabe que ele está sofrendo dores de parto, que algo está para nascer. Quando uma mulher está com dores de parto, você sabe que está próximo o nascimento, contudo, pode ser um alarme falso. No entanto, mesmo sendo um alarme falso, é indicação de que o nascimento não vai demorar muito, e quanto mais próximo da hora, mais intensas e mais frequentes são as dores. Da ocasião em que nosso Senhor Jesus proferiu essas palavras no Monte das Oliveiras, até nossos dias, já se passaram quase dois mil anos. E essas coisas vêm acontecendo sucessivamente, de forma cada vez mais intensa e com frequência crescente, como as dores de parto. Há um trabalho cada vez mais intenso, mas trabalho para quê? Uma mulher à espera de um filho não labuta em vão, mas para que nasça a criança. Em Apocalipse capítulo 12, lemos sobre uma mulher que está em trabalho de parto de um filho varão que nascerá. O mundo já trabalhou demais, o nascimento está próximo. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 24, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do filho do homem. Isso lemos no verso 37. A palavra vinda nessa passagem é o vocábulo grego parousia. Alguém discorda que as características gerais da época na qual estamos vivendo são as mesmas dos dias de Noé? A presente época está se tornando invariavelmente cada vez mais parecida com os dias do patriarca. A situação moral, a corrupção, o derramamento de sangue, a maldade e as próprias cogitações das mentes são continuamente más. A situação de nossa época não demonstra que se aproxima a vinda de nosso Senhor? O Senhor Jesus disse Aprendei a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próxima as portas. Assim lemos nos versos 32 e 33. Sabemos que a figueira representa a nação judaica. Por 2 mil anos os israelitas foram povos sem nação, sem território, sem governo. Deus os preservou em meio às perseguições por 2 mil anos e repentinamente em 1967 a nação de Israel foi estabelecida, os ramos se renovando e as folhas brotando. Então sabei que está próximo as portas. Em Lucas capítulo 21 o Senhor Jesus disse Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se tenha cumprido. Se está correta a nossa interpretação em 1967 durante a guerra dos seis dias Jerusalém saiu das mãos dos gentios e passou as mãos dos judeus pela primeira vez desde o ano setenta depois de Cristo. Será que isso significa que o tempo dos gentios se cumpriu? Olhem para todos os lugares do mundo a situação política econômica moral a situação do cristianismo. Vocês não terão alternativa se não concluir que estamos vivendo naquela atmosfera da época da parousia de Cristo. É verdade que ainda há muitas profecias a serem cumpridas mas parousia significa um período de tempo que cobre uma série de eventos em vez de um evento único. Nesse sentido então todas as profecias que precedem o início da parousia já se cumpriram. Esse assunto me comove profundamente pois eu amo a vinda do Senhor. Não é nosso propósito no presente capítulo entrar em muitos detalhes a respeito desse tópico mas uma coisa pode se afirmar de modo muito claro e simples. Um dia pode ser hoje ou amanhã ou mesmo daqui a dez anos um grupo determinado número de pessoas desaparecerá repentinamente. Dois estarão no campo um será tomado e deixado o outro duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada e deixada a outra. Assim lemos em Mateus capítulo 24 verso 40 e 41. Por que está escrito dessa forma? Porque a terra é redonda enquanto em alguns lugares é noite em outros é manhã e em outros lugares ainda é meio dia. Você lê que alguns dentre o povo de Deus serão simultaneamente levados da terra. A palavra tomado é a tradução do mesmo termo grego usado em Atos capítulo 1 onde está escrito que o nosso Senhor foi levado às alturas. Mas quem será levado? Como saberemos quem será levado e quem será deixado? Externamente não há diferença. Dois estarão na cama, mas você não precisa ter medo de dormir cada noite, porque se é um dos que deve ser levado, você será levado. da mesma forma, não abandone seu trabalho, continue trabalhando, porque se você é um dos que deve ser levado, será levado, mesmo quando estiver trabalhando. Externamente, portanto, tudo estará ocorrendo de modo normal, mas o Senhor conhece o coração do cristão, aqueles cujo coração é inteiramente para ele, que estão prontos, esperando por ele, preparados para sua vinda, vivendo como vencedores, esses serão levados. Este é o começo da parousia. O sinal do início da parousia é o arrebatamento dos vencedores. Eles serão como filhos varão, arrebatados para o trono onde Cristo está. Eles o acompanharão quando ele vier do trono para os ares. Que grande privilégio será esse? Depois disso, haverá guerra nos ares. Miguel e seus anjos pelejarão contra Satanás e seus anjos, porque os ares são quartel general dos poderes das trevas. Não haverá mais lugar para Satanás. Então eles e seus seguidores serão lançados dos ares para a terra. Os ares serão limpos para que o Senhor, acompanhado por aquele grupo de vencedores, desça do trono até os ares. Por outro lado, o que podemos esperar que aconteça quando Satanás for lançado sobre a terra? Sabemos que nessa ocasião o trio maligno estará sobre a terra, Satanás, o falso profeta e o anticristo. O que podemos esperar, senão uma grande tribulação? Muitos crentes que ainda não estão prontos hoje terão de ser preparados pela grande tribulação. Se você tem um campo com uma plantação de trigo, há uma área da lavoura que é colhida primeiro, porque é a parte que recebeu mais luz do sol. O trigo plantado nessa área amadurece, seca primeiro, e por isso desprende-se da terra antes dos demais. Assim os primeiros frutos, as primícias, serão colhidos antes, e de acordo com a lei de Moisés, as primícias, um feixe será apresentado a Deus no templo. Eles são sempre o melhor da safra, mas são também a garantia de que haverá uma colheita. Estes são os vencedores. Os demais precisam ainda receber mais luz do sol, mais calor para secar e desprenderem-se da terra. Então, finalmente, de acordo com Apocalipse capítulo 14, aquele homem sobre a nuvem com uma coroa de ouro na cabeça toma sua foice afiada e efetua a colheita, colhe e leva para as nuvens. É isso que temos em 1ª Tessalonicenses capítulo 4. Os que dormiram em Cristo Jesus serão levantados dentre os mortos e os vivos que ficaram serão arrebatados com eles. Ou seja, haverá alguns que estarão vivos mas não ficaram porque já foram levados mas aqueles que estiverem vivos e ficarem serão levados juntos para cima não para o trono mas para os ares encontrarão o Senhor nos ares local onde o tribunal de Cristo será estabelecido depois de passar o tribunal de Cristo ele virá dos ares para terra com seu exército haverá uma grande batalha a batalha do Armageddon as pessoas têm falado muito acerca dessa batalha ela não será uma guerra em que nações lutam contra nações mas será uma grande luta entre Cristo e o anticristo esse é o final da parousia o sinal do início da parousia é a vinda de Cristo como ladrão o sinal do fim da parousia é sua vinda como relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente o qual todo o olho verá quando nosso senhor jesus foi assunto aos céus e os discípulos estavam olhando para cima apareceram dois homens de branco e disseram varões galileus por que estás olhando para as alturas esse jesus que dentre vós foi assunto aos céus assim virá do modo como viste subir isto lemos em atos capítulo 1 verso 11 em outras palavras o modo pelo qual o senhor se ausentou é o mesmo modo pelo qual ele vai reaparecer na sua ausência houve dois estágios o primeiro do monte das oliveiras para as nuvens invisível o segundo das nuvens para o trono de forma invisível sua presença se dará da mesma forma apenas na ordem inversa do trono para as nuvens de forma invisível das nuvens para o monte das oliveiras invisivelmente todo o período em que ocorrem esses eventos chama-se parousia a chegada e presença do senhor se você ama o senhor jesus você ama a sua presença se hoje lermos aquele poema aquele hino escrito pelo nosso irmão mi podemos mesmo agora desfrutar espiritualmente da presença do senhor embora de alguma forma ainda haja em nosso coração anseio por vê-lo face a face e sabemos que quando virmos face a face seremos como ele é ora vem senhor jesus vem oremos querido pai celestial ouve por favor o clamor de tua igreja ao longo dos séculos responde as nossas orações a pressa sim a pressa vinda de teu filho ao mesmo tempo fortalece-nos enquanto esperamos conserva-nos puros para ti de modo que quando contemplarmos tua face não sejamos envergonhados mas glorificados em ti e que tu sejas glorificado em nós aumenta em nós esse anseio esse ardente desejo pela vinda de teu filho guarda-nos de estarmos enraizados nessa terra para que durante o tempo de vida que ainda nos resta nosso coração já esteja aí contigo em nome de nosso senhor jesus te pedimos amém